O núcleo Canguaretama do IEPSOL está em atividade desde 2019 e é especificamente desde 2022 que nós atendemos dois empreendimentos na região, o empreendimento da Aldeia Sagitrabanda e o empreendimento do coletivo José Martí. Esses dois empreendimentos têm características distintas. O coletivo José Martí são produtores, agricultores familiares que realizam a produção e a comercialização de produtos agroecológicos em espaços como quintais produtivos. Já a Aldeia Sagitrabanda é uma comunidade localizada em Bahia Formosa e nós trabalhamos o turismo de base comunitária, tentamos trabalhar os rituais, os saberes ancestrais desses povos que ainda resistem nos espaços e que tem muito a apresentar a toda a sociedade. Para a gente foi uma surpresa porque ninguém nunca tinha chegado e nos oferecido nenhum projeto. A gente sempre fez tudo por nós e quando a IEPS chegou e deu essa proposta, perguntou se nós queríamos, a gente aceitou porque era um desejo nosso, era o nosso sonho estudar, se especificar no turismo porque nossa praia precisa disso. Então foi muito importante a IEPS ter entrado dentro da comunidade. E quando o projeto terminar, a gente espera que a IEPS continue aqui dentro e traga outros e outros projetos. Então a gente vai agarrar as oportunidades que vinherem, que a gente quer crescer muito. Nos primeiros meses do ano, em 2022, começamos com diagnóstico participativo, usando a metodologia de diagnóstico participativo que se chama DRP. Nesse DRP foram identificados o que a comunidade tem e o que ela tinha, como elas alcançarem os seus objetivos. Quem era a Sagi, a trabanda, o que eles tinham de positivos e negativos, o que queriam e como alcançar. Depois, na sequência, os momentos formativos, inclusive estamos nele, né? Formações em marketing, contabilidade, na verdade para custos, né? Para saber quanto eu posso cobrar dos produtos. E o produto principal aqui é a história de vida desse lugar, a cultura, como eles convivem com o lugar, com o rio, com as lagoas, com a mata e a cultura indígena. Ou seja, é juntar o natural e o cultural e proporcionar ao turista essa experiência com o lugar. A gente tem o toré, os afazonatos, as trilhas, as pinturas e com esse projeto da IFRN esperamos muito que tenhamos oportunidades para vender e ensinar àqueles que querem aprender. O IFRN me ajuda bastante porque agora estou fazendo TCC focado na agricultura familiar, né? E através do IFRN eu pude aprender mais sobre o que é a agricultura familiar, como é desenvolvido e, justamente, é algo que não somente ajuda a próxima família em si, mas também as escolas, né? Essa parceria que a gente tem com o IFRN já é de muitos tempos, né? E a oportunidade que a gente teve de vir para cá vender e divulgar nossos produtos, eu junto com as minhas companheiras, minhas amigas, foi muito bom. A gente saiu da nossa zona de conforto, né? E vim para cá e melhorou a divulgação e é ótimo. Eu planto, eu planto e cultivo e é bom a gente trabalhar, né? Eu acho que é muito importante para nós, é bom, eles dão essa força a nós, né? A gente agradece muito por eles fazerem isso por nós, né? E aí Amém.